O Itabaiana não está na Copa Governador do Estado, o time estreia neste domingo na Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo vai ser fora de casa contra o Souza da Paraíba e a partida começa às quatro da tarde no estádio Marizão, na cidade de Souza. E para essa estreia, o Itabaiana vai ter que mostrar muito a rasta-pé para conseguir os primeiros três pontos na competição. É que a quadrilha tricolor pode ter dois desfalques importantes. No mês de junho, o Sergipe se transforma no país do forró. Na capital e interior, o ritmo move multidões. Mas nem todo mundo pode cair na dança. É o caso, por exemplo, do Itabaiana. Domingo, o time faz a estreia na Série D do Campeonato Brasileiro. E por enquanto, forró por aqui, só mesmo com a bola. Só com a bola aqui dentro do campo, né? A gente já está com o nosso fardamento aqui da quadrilha. Enfim, não tem como conciliar, né? A gente tem que realmente focar nos treinamentos, focar no trabalho. A gente acompanha pela TV, né? Mas a gente está focado para o início da competição. Os treinos exigem dos jogadores. É bola no peito, na cabeça e, claro, nos pés. Tudo comandado por um marcador que está sempre por perto. O Arraia tem sido aqui no campo e nosso objetivo está lá na frente. Então, São João já passou e agora o nosso pensamento maior é justamente a competição. No elenco tem quadrilheiros, quer dizer, jogadores novos. O atacante, Rony, pertence ao Sampaio Correia, que estava no CSA de Alagoas e fica no Clube Sergipano até o mês de setembro. O outro é o Meia Paulo Santos, que vem do União Barbarense de São Paulo. É a primeira vez que joga numa equipe do Nordeste. O meu objetivo é vir aqui, dar o meu melhor, como sempre. Conseguir aí, com certeza, fazer um bom campeonato e conseguir um acesso. Então, o torcedor pode esperar bastante empenho, bastante determinação e para que a gente venha honrar a equipe do Itabaiana. No treino, a ausência do zagueiro Waldson, que está com uma virose. Já foi medicado, mas não teve evolução nenhuma ainda do quadro clínico dele. E, por isso, então, ele entra em campo, né? É, até porque ele tem quatro dias sem treinar, né? Fica até difícil para o professor Laelsco poder contar com ele para o jogo do domingo. Dúvidas também na participação do atacante Bibi, que tem que cumprir suspensão de mais uma de quatro partidas na Série D. A diretoria está correndo atrás para reverter em cesta básica. Espero eu que consiga a tempo, que eu possa estrear domingo e ajudar meus companheiros. O primeiro jogo do Itabaiana é fora de casa, contra o Souza da Paraíba. E mesmo não conhecendo bem o adversário, neste arrastapé espera ver o time de lá dançar na marcação tricolor. Muita gente fala aí que o Souza não vai dar muito trabalho, mas acho que todos os jogadores estão focados nisso. Acho que eles estão também trabalhando como nós estamos aqui, né? E vamos para lá para tentar fazer o que nós estamos fazendo aqui no dia a dia, que é treinando forte, trabalhando bastante para que possamos chegar no campo deles, surpreender e sair com a vitória. Em solo paraibano, a quadrilha Unidos do Itabaiana vai contar com o apoio dos fiéis torcedores. Pelo menos 45 vão estar por lá. Como sempre, todos os jogos da Associação Olímpica do Itabaiana, a nossa torcida tem esse prazer de acompanhar daquela vibração total, esse time tricolor, esse time que nós amamos muito e nunca deixamos ele sem ter nossa presença dentro do estádio, que seja aqui no Presidente Mestre e que seja em qualquer estado onde vamos participar de alguma competição. É ensaiar bem o passo e fazer a melhor apresentação. Música 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 Música